E tamo de volta com Sea of Stars, galera. Exatamente onde a gente parou. Vamos lá, vamos entrar na cidade da Serai Repine aqui. Vê o que tem pra ser feito aqui. Rapaz. Esse mundo desolado é uma tristeza só, né? O que tem pra esse lado aqui? Não tem nada aqui. Vamos lá. Minha casa fica lá em cima. Podemos traçar nossos planos lá. Ok. Ok, Serai. Não há mais paz no nosso coração. Meu Deus, tadinho. Ah lá, o pessoal tá aqui. Mano, eles vieram até aqui. Poxa, queria que tivesse um jeito de alegrar o pessoal. Até parece que... Só a Serai e eu que ainda temos força, mas eu não sei lutar. Vocês são de outro mundo, certo? Existe algum jogo lá? Rodas. Rodas, é? Parece ser um jogo divertido. Poderia me fazer um favor e perguntar a relogioeira do seu mundo se tem como entregar um tabuleiro aqui? Eu adoraria jogar uma partida de rodas. Olha! Side quest! Tá bom, vamos falar com a relogioeira depois e trazer o tabuleiro pra cá. Gostam da nossa melodia? Ué, não tem mais partituras pra entregar pra eles? Acho que eu não tenho não, né? Vamos ver o que tem pra comprar. Não preciso descansar, não. Mas eu quero muito ver a fogueira do local. Vamos ver. Como é o quarto daqui, né? Ah, é só um quartinho normal. Temos que ajudar a Serai e o povo dela. Obrigada pela ajuda. Tô ansiosa pra visitar minha terra e te mostrar o que estamos se enfrentando. Beleza, vamos dormir. Cozinhar não precisa, vamos lá. Nós vamos ler a história da Tix. Não sei se nesse episódio, tá, galera? Alguém devia saber. Como assim? Conjunto de dados. Encontrei mais um conjunto de dados. No episódio passado ou retrasado, a gente encontrou um, né? Serai, por que decidi voltar? Ah lá, uma maçãzinha. O que que tem aqui? Elevador. É, não desce. Aqui nada funciona. Vamos lá. Um búzio. Legal. Nossa, peguei um diá... Cara, tem coisas escondidas pela cidadezinha, né? Interessante. Eu espero que a gente possa voltar pro nosso mundo de origem. Pra que eu possa farmar o que ficou pra trás, né? Fizeram tantas coisas conosco. Cara, o povo daqui é sofrido, hein? Tira isso da minha cabeça. Caramba. Eu ainda vejo... Eu ainda o vejo nos meus sonhos. Quem? Quero poder voltar a minha... Quero poder voltar a minha mente. Como assim? Eu queria poder desistir. Maluco? Peraí, o pudim cura 100% de ponto de mana. Peraí. Vou pegar o pudim aqui. Vamos entrar aqui. Opa. Opa. O cara não fala nada, o comerciante. Cajado adamantino. Lâmina siberaço. Nano injetor. Um implante pra serai que subtrai uma estrela de aliados nocauteados. Olha que legal. Eu perco menos uma estrela quando... Eu sou nocauteado pelos inimigos. Eu preciso vender coisas aqui, né? Acho que eu vou vender peixe, mano. Peixe custa... Na real, eu não vou vender nada. Eu tô... Olha, eu vendo pimentão. Vou vender nada. Por enquanto, eu tô tranquilo aqui. Trancada com uma complexa criptografia. Uma cifra deve ajudar. Olha, uma cifra. Então, um conjunto de dados... Cria uma cifra. Quando eu tiver o suficiente, eu volto aqui. É tanta coisa pra lembrar, cara. E aí, vovô? Caraca, tem outro comerciante aqui. Camarão no espeto. Vou comprar. Eu vou comprar. Mesmo eu ficando sem grana, eu vou comprar. Porque é uma receita que... Que usa camarão. E eu vou vender peixe. Então, tudo bem. Não quero ficar aqui. Como vou continuar? O povo daqui tá louco pra desistir, né? Devíamos ser fugidos enquanto dava. Não costumava sentir. Não costumava sentir. Chegamos na casa da Serai. Bom dia, Cedric. Ah lá, ela tem uma IA. Bom dia, Serai. Veja que sua jornada para outros mundos em busca de guerreiros do solstício foi bem sucedida. Chance de êxito aumentada. Qual a situação? Lua ainda submersa. Sol ainda obstruído pelas nuvens. Flashmancer ainda abita o castelo que está fora de alcance. Ameaça ativa. Residente do pavor. Algum evento recente? Atividade do Flashmancer detectada há alguns dias. Flashmancer fez uma breve visita a outro mundo. Retornou com uma nova serva monstruosa chamada Elisandarelli. Hum, a Erlina. Não é recomendado um confronto com Elisandarelli. É o que nós veremos. Ação recomendada. Derrotar Residente do Pavor com guerreiros do solstício. Ação necessária é recomendada. Dirigir-se à base do céu para dissipar nuvens e reunir sol e lua. Mas como chegar lá? Relatório. A análise da vastidão cerúlia prosseguiu na sua ausência. E? Energia fraca detectada corresponde com antigos registros sobre os mortos de um povo esquecido. Supostamente construtores da rede de Velosfera. Talvez saibam como reativar o sistema. A análise de trilhos e rampas confirma que a rede de Velosfera é uma possível rota para a base do céu. Ações recomendadas. Seguir sonda através da vastidão cerúlia e investigar sinal. Chance de êxito pequena. Pelo menos temos uma pista. Presença confirmada de servos da rainha de outrora. Confronto provavelmente inevitável. Tudo bem. Eles sabem lutar. Sonda calibrada. Bips rápidos indicarão objetos relevantes. Boa sorte. Ok. Sonda. A vastidão cerúlia. Seria possível que eles realmente estejam lá? E ainda vivos? Mais uma coisa, Cedric. Sim. Quero que eles vejam o que vamos enfrentar. A residente do pavor. Mostra a eles. Despachando o drone. Não. Ah lá. Vou tomar uma água. 30, 30, 30, 30. Maluco Essa é a residente do pavor? Seu povo Vamos acabar com esse monstro Guerreiros do Solstício Demonstram envolvimento emocional Pode prejudicar o desempenho Ação recomendada, respirar Não se preocupe com a gente Esse monstro vai ver só Ação recomendada, expirar Haha, valeu Cedric Primeiro a lua tem que voltar a brilhar Vocês dois precisam estar no auge do poder A vastidão cerulha fica a leste de Repine Seja lá o que encontrarmos lá Tomara que possa ajudar Fix Podem ir, eu quero conversar com Cedric Eu alcanço vocês depois Caralho, a Tix vai ficar Fascinante Beleza Ah, é aqui É aqui que eu faço a parada do conjunto de dados É aqui nessa É aqui que decodifica Beleza A Tix vai ficar ali com o Cedric Pra prender com ele Bastidão cerulha Vê se não tem nada escondido aqui, né? Tem nada Parece que não tem nada não Vambora Alan Alan O que que tem pra cá? O que que tem pra cá? O que? Um monte de robô, cara Caramba Desorienta Caramba O bicho não fez nada, coitada Espera, eu voltei? Eu voltei Deixa eu explorar mais pra cá Vamos lá Ué Nossa Ah, é tipo um labirinto isso aqui? Pera aí É tipo um labirinto Tem que esperar O indicador Ah, olha só Ah, é pra cá Opa Opa Armadura chapeada Legal Estou Cuidado Opa Que Ok, pra cima Mas tem algo pra baixo pra pegar, né? Vamos ver Não tem mais nada aqui Não tem nada aqui Vamos lá Eita Uma gangue de robôs Vamos dar porrada em geral Acho que eu posso travar O ataque do meio Vamos lá Enfraquece, né? Não trava, mas enfraquece Bloqueei quase tudo Caramba Big Bang ataque Meu amigo Eu tomei todos os tiros Que você pode imaginar Não tem mais nada pra cá, não Só tinha bicho, é Só tinha bicho aqui, cara Ah, não Comida Ouro Qual lado, hein? Pra cima Mas vamos ver Eu fico vendo pra ver se não tem Tipo, uma área secreta Tá ligado? Acho que não tem nada secreto Aqui nesse lugar Às vezes Às vezes Às vezes a gente fica Seguindo E fica faltando coisa, né? Pra baixo Aqui Depois é subir Vamos lá Será que não tem mais nada? Acho que não tem mais nada Vamos subir Vamos subir Maluco Eu não timei isso até agora Vamos dar uma cura no grupo Só pra Só pra não parecer que a gente é ruim Maluco Eu não consigo Timear esses tirinhos, cara Embadão Tá, pera aí Ué Pera aí Tá indicando algum lugar pra cá Mais bicho Beleza Eu defendi o último ali Caramba, consegui Hum Deixa eu pensar aqui Ah, dá pra usar o combo do O golpe do solstício pra tirar O ataque dele Big bang Big bang ataque Maluco, o escudo não quebra, doido Como é que pode Como é que pode O escudo não quebra de jeito nenhum Vou bater normal Vou bater normal Não acredito, cara Vamos botar a Serai aqui Dar uma facada nas costas do bicho Não O bicho O bicho simplesmente não morre, cara Vamos dar um Lumerangue Até ele morrer Morreu Morreu Desgraçado Caramba Que ideia moeira Pra morrer Não 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 vou entrar agora, não Ah, não Ah, não Bom, vamos lá Vou ter que utilizar o Lumerangue aqui Ah, droga Meu amigo Defendi Vamos lá Suspensão Vamos vir pra cá Junta todo mundo É melhor juntar geral Ninguém morreu Caramba Foi um dano bom, hein Será que tem mais alguma coisa pra descobrir Acho que eu só cavei dois, né Deve ter mais coisa pra cavar aqui Ou não tem Nossa, não tem Estranho só ter dois negócios aqui Esquisitos O que é isso? Vou cancelar o ataque do grandão Vamos lá Caralho, morreu Pensei que eu fosse só cancelar o ataque Acho que eu vou dar hit kill nele com a Serai Será que consigo? Vamos lá Morreu A Serai é super efetiva contra esses bichos, né? Ih, rapá Ih, maluco Como é que eu quebro um ataque desse aqui? Tá, peraí, vamos lá Ahn, batendo do meio Não sei se ajuda Vou bater com a Serai Porque ela tá sem MP Ah, não Ahn, era pra ter batido no outro Mas agora já era Pelo menos eu cancelei metade do ataque dele Caralho Vamos lá Vamos lá Big bang ataque Ok, será que eu vou tentar dar o máximo de dano que eu consegui ali? Meu Deus do céu Tá saindo alguma coisa Pelo menos um eu tô defendendo Ahn Golpe lunar em todo mundo Vamos usar barragem arcana pra eu ver quanto dano dá? É a primeira vez Quer dizer, não é a primeira vez não Ela vai jogar várias coisas, né? Nossa, não dá dano Desgraça Ahn Vamos dar porrada aqui Meu, não dá O jogo não dá dano Decidiu que a gente não vai dar dano Vamos lá Vamos lá Tem algo aqui, meus amigos Eu não tô achando Eita Vários bifão gostoso, né? Vamos descer Eita Ó, um do lado do outro Vamos procurar mais Não tem mais nada pra cá, não? Aparentemente Não tem mais nada pra cá Ah, atravessamos o lugar Não tem mais nada pra cá Não tem... Ninguém Mais um revés Serai Cedric detectou alguma coisa aqui Temos que encontrar Vila dos perdidos Vila dos perdidos Sério? Sério? Aqui costumava ser uma das oficinas dele E essa cúpula Estamos num reservatório de almas Ah, é foro Por quê? Os experimentos dele deixavam vestígios Deixaram vestígios Um momento Ouçam todos Essa poção vai anular a maldição de ocultação Quem quiser continuar oculto deve desviar o olhar agora Deu certo Ei, eu tô te vendo De que cor eu sou? O que aconteceu aqui? Outro experimento cruel Eu sabia que a Eforo andava manipulando almas Mas separar seres vivos do próprio corpo Então ele esconde a prova E os deixa vagando aqui pra sempre Seu amigo é um covarde Ah, é foro, não é Esse pessoal deve saber algo que possa ajudar Vamos perguntar Caramba, mano Ah, não sei por que eu fui olhar Precisam de algo pra jornada adiante Ah, lá, o vendedor Rabanada Oh, rabanada não é assim não Quer dizer, rabanada é assim, né Mas tá diferente Receita de rabanada Eu tô sem grana pra comprar Pé sempre foi especial É bom perdermos Podermos Podermos nos enxergar Depois de todo esse tempo Hoje é mesmo um dia especial Não sinto falta do tanque E aí, de que cor eu sou? Você responde primeiro Eu vi alguém correndo em direção à saída Não sabe que estamos presos aqui Vocês não vão tentar entrar na oficina, vão Vocês sabem que tem algo muito perigoso lá dentro, não é? Alguém tentou correr Vocês são guerreiros do solstício, não são? Como sabe disso? Os mortos de um povo esquecido sabem muita coisa Quem é você? Eu me chamo Fer Sabe alguma coisa sobre a base do céu? Sei, meu povo lembra Quando aquele lugar foi construído Quando ainda tínhamos forma física Infelizmente a rota de acesso ficou inativa Depois que a base do céu foi corrompida Para criar as nuvens Corrompida? É, foi o primeiro passo pro colapso do nosso mundo Quer dizer que a base do céu não foi projetada Para fins nefastos? Ah, não Ela servia pra regular o clima E manter nosso planeta fértil Era lindo A máquina maligna que ocupou a base do céu Acabou corrompendo o núcleo da IA É o criador dos ciborgues Ele se chamava Catalizador Então é lá onde eu encontro o miserável Você lembra? Pensamos que ele ia apagar essas memórias Só nos lembramos o nome dele Serai Tá tudo bem É só mais um motivo pra ir até a base do céu A rede de velosfera é o único caminho Você sabe como restaurar a energia? Sei Quando vimos que nosso mundo estava condenado Criamos um sistema emergencial Entre os pináculos sacrosantos Ele se esconde bem à vista É um titã feito de pedra e metal Que ergue um bloco gigante Se as travas forem desativadas Ele vai soltar o bloco Restarando a energia Despendida pra erguê-lo É a forma mais primitiva de bateria Que só contém a energia suficiente Pra possibilitar o último recurso Do nosso mundo Nós o chamamos de Estristai Mas a entrada dos pináculos sacrosantos Está selada Meu povo já tentou de tudo O selo é fácil de romper Pra quem sabe como se faz Você nos deixaria entrar? Claro Desde que descubra um jeito de me levar pra lá Como assim? Este aqui sabe responder Fere seu povo Fere o povo deles Estão presos aqui Essa cúpula é a única coisa Que os impede de desaparecer por completo Como eu disse Eu ajudo Mas vocês precisam me levar pra lá E eu também quero levar junto com eles Eu também quero lutar junto com eles Eita porra Me diga Você é um bom alquimista? Até que sou Pode fazer isso? Vidro vivo Uma última tentativa talvez Você compreende mesmo O que está me pedindo? Sim O meio de lutar É ajudar a reconquistar meu mundo O procedimento é irreversível Eu compreendo Eu precisaria de certos instrumentos Mas meu código me impede De invadir a oficina de Airforum Se puderem abrir a porta Eu farei isso Você não vai escapar dessa Cedric Cedric Estou enviando uma imagem 3D Transmissão recebida Trava complexa na porta Pode criar uma chave Afirmativo Ótimo Ótimo Vou mandar a sonda ir buscá-la E agora esperar Bebeu uma aguinha Mas sua vida Acho que nem consigo imaginar Um período tão longo Se eu entendi corretamente Você e Velary estão nesse caminho também Eu Um dia de cada vez Eu tenho muito o que aprender sobre combate Acredito que podemos Podemos ensinar algum ao outro Mas eu aposto que o Gal teria conseguido Fazê-los rir Ah, com certeza Desculpa, Velary Eu não quis Não, tá tudo bem Sabe Eu achava que o pesar Era uma emoção negativa Que uma hora passava Mas não é assim que funciona Ele tá sempre lá Então não é que tenha algo Que você possa dizer Que subitamente Me faça pensar nele Às vezes eu fico muito triste E outras vezes eu fico sorrindo E lembrando as coisas felizes É como o Zeo disse Ele sempre tá com a gente De certa forma E acho que tô começando A perceber que isso significa Que tenho sorte De ter tido alguém Tão querido na minha vida Isso faz sentido? Faz sim Obrigado, Velary Isso me ajuda também É Bem a cara do Gal Ser a melhor coisa do dia Sem nem estar aqui Parece que nossa chave chegou Prontos Eu devo alertá-los A abominação que nos torturou Ainda está nesse lugar Nós cuidamos disso Sim, bueira Molha de no... O quê? Ok Esse tanque É onde eu fui mantido Todos aqueles anos E esse aqui Técor Finalmente vou vingar você O monstro está logo adiante É bom que estejam preparados Rapaz Nasci pronto I was born ready Cozinha Deixa eu ver Sashimi Olha só 155 de HP Que cura Vamos pegar um par fight Para encher a vida De quem Ressar Quem cai no chão Dar aquela descansada E matar o monstro Esse é o operador Para mim parece inativo Cuidado Cuidado Zé Máquinas podem nos enganar Está se mexendo Se preparem Meduso O nome dele Ok O verde deve curar E o azul deve dar dano Vamos cancelar o azul Cancelar o azul Cancelar o vermelho Com habilidade Ah lá O verde cura Pode crer Vai tomar um desoriente Pronto Ah lá A cara dele Vai ficando toda Fudida Deixa eu pensar aqui Ha ha Otário Vou tentar fazer o combo Mais forte que tiver aqui Vamos lá Ahn, vamos lá Ih, ele vai se curar duas vezes, cara Ahn Não posso deixar ele se curar, cara Hum, na verdade ele vai se curar Não, peraí, deixa eu usar desorientação aqui na cura Beleza, não vai não Meu Deus do céu Ahn, eu não usei a Suprema da... Da Velary ainda, vamos lá Retaliação Maluco Ficou parecendo o Michael Jackson Ele só vai atacar agora E agora, como é que faz? Peraí Ahn Cara, eu não consegui Maldita defesa que eu não consegui usar Ahn Troca pra Serai Alguém vai morrer aqui, provavelmente é Serai Morreu Não tive que fazer aqui Eu não cancelei aquela parada roxa Beleza, usei e eu volto Tá bom Deixa eu pensar aqui, maluco Esse bicho vai se curar Não tem como impedir ele de se curar Como é que eu causo um dano de trevas Acho que o dano ele vai causar de qualquer jeito O negócio é quebrar aqui Vamos lá Não, eu não consegui impedir É, ele vai curar menos agora, né Conflagração O tubo não tem vida, né Acho que consigo cancelar aquele tubo ali Vamos lá Não Droga Só não, eu não consegui É, ele vai falar Beleza, uma cura já não vai Acho que eu vou ter que bater nele agora Não adianta mais ficar tentando impedir Beleza, eu consigo impedir com a Serai e ainda dá dano Porra Toma bola de fogo na cara dele Ele vai curar, não tem como impedir Vamos tentar dar um dano em área aqui só pra É incrível como não adiantou absolutamente nada Meu amigo Eu vou ter que fazer speedrun aqui Ok Ok, quebrei um Vou usar o ataque solar aqui Tentar causar o máximo de dano que der Ok Finalmente consegui fazer uma parada aqui Só Lumerangue Ou luz resta Vamos lá Beleza, quebrei o de cima Não tem muito o que fazer aqui Eu vou usar faca lunar nele Morreu Caramba Vamos melhorar a defesa física E a defesa Mágica dos personagens Pra não tomar muito dano dos ataques Porque o dano já tá alto, né Foi bom termos livrado dessa coisa Recham Recham, você sabia? Eu desconheço esse mundo Queria poder dizer o mesmo Dos métodos do Airforum A bancada fica logo adiante Melhor irmos logo Meu amigo Sim, isso vai servir Vidro vivo Só se materializa Para uma alma dotada De determinação inabalável Pela última vez Tem certeza absoluta De que é isso Que você quer? Sim Então me siga Então vai fazer isso pra mim? Claro, mas como vou saber Quando chegou a hora? É só acompanhá-los E lembre-se Somente vocês três Podem entrar no portal Eu compreendo Deu certo Ah lá Posso sentir O vidro é um material frágil Eu vinculei as propriedades Vivas dele à sua mente Você sempre Deve ter um propósito Pois esse receptáculo Só resiste pela força Da sua determinação Então eu sou invencível Obrigado por me dar Uma nova forma física Grande alquimista Por séculos Eu desejei ter a chance De reconquistar meu mundo Aos pináculos Sacrosantos então Pode mesmo nos ajudar a entrar? Certamente Os cultistas fanáticos Não vão tolerar invasores Mas estou ansioso Pra testar minha nova forma A gente vai enfrentar Tudo que vier Mal posso esperar Pra lutar junto com vocês Os pináculos Ficam no canto A noroeste Vamos indo Ah lá Ah lá Escondido Então temos um personagem novo No grupo Agora sim Os itens estão bem equipados Caramba galera Eu vou encerrar por aqui Esse episódio foi muito bom Eu estou gostando desse mundo Aqui né Tipo o mundo é feio As pessoas estão todas mortas Está todo mundo Um ciborgue Está tudo feio E a lua está na água Mas gostei desse mundo aqui galera Fui E aí Obrigado.